Olá, seja muitíssimo bem-vindo ao meu canal, bem-vinda, Deus abençoe você, hoje sábado 6 de novembro, 31ª semana do Tempo Comum, olha, todo final de semana eu convido você a maratonar aqui pelo meu canal, tá? Tem muita coisa boa, playlist com orações fortíssimas, cura da depressão, da ansiedade, proteção espiritual, cura da tristeza, também eu tenho conteúdos aqui sobre temperamentos, sobre cura interior, relacionamentos, homilias em acampamentos mais aprofundadas, pregações minhas no Sorrindo para a Vida, os programas para ser feliz, os meus clipes, as minhas músicas, o programa Minutos de Sabedoria que é postado todas as segundas ao meio-dia com textos dos doutores da igreja, muita coisa boa, tá? Muita sabedoria, muita espiritualidade para você viver. Então aproveita que é sábado, que é final de semana, deixa rolando aí a playlist das homilias, a playlist dos clipes e das músicas, enquanto você está fazendo comida, enquanto você está limpando a casa, enquanto você está malhando, aproveita o final de semana para se abastecer espiritualmente, tá bom? Olha, se você é novo, nova aqui no canal, já se inscreve no canal agora, ativa o sininho aqui das notificações, tá? Para você ser informado, informada, todas as vezes que entrar um conteúdo novo por aqui e deixa agora já sua curtida, o seu like, o seu joinha nesse vídeo, me ajuda a evangelizar, faça isso, sabe? Porque o YouTube entende que é um conteúdo bom e entrega esse conteúdo para mais pessoas, tá certo? Olha, o evangelho de hoje, sábado 6 de novembro, o evangelho está em Lucas 16, versículo do 9 ao 15. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes, e quem é injusto nas pequenas, é também injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? Ora, se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos confiará o que é vosso? Ninguém, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus que eram amigos do dinheiro, ouviam tudo isso e riam de Jesus. Então Jesus lhes disse, vós gostais de parecer justos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações. Com efeito, o que é importante para os homens é detestável para Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Você viu que Jesus está falando muito objetivamente sobre o uso do dinheiro no Evangelho de hoje. Gente, eu como padre posso dizer, a gente consegue medir o nível de conversão de alguém pela forma como essa pessoa se relaciona com o dinheiro. Primeiro ponto no qual uma conversão sincera transforma alguém é no apego ao dinheiro, é no relacionamento com o dinheiro. Alguém convertido vai usar o dinheiro, mas não vai ser usado pelo dinheiro, usada. Porque há uma diferença entre usar o dinheiro e ser usado pelo dinheiro. O dinheiro é uma bênção, se ele é bem usado, se ele é empregado em coisas boas. Se ele é usado, Francis Bacon dizia que o dinheiro é um ótimo, serve um péssimo patrão. Se você deixa ele mandar em você, se você vive em função do dinheiro, sabe? Se o dinheiro é a única norma da sua vida, se ele é sempre a coisa mais importante, você vai perdendo a paz, você vai perdendo a espontaneidade, você vai ficando armado com medo de tudo e de todos. Você não usa o dinheiro, o dinheiro te usa. Você vive preocupado, querendo ter mais, querendo conservar. Agora, quando você lida com o dinheiro com liberdade, usando, mas sem se aprisionar, sem fazer dele o Deus da sua vida, ele se torna uma bênção. E ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro, sabe? A gente tem que usar o dinheiro, entender que ele é bom, mas não se tornar escravo do dinheiro. Sabe o que ajuda contra o vício capital, o pecado capital da avareza, que é justamente esse apego ao dinheiro? A generosidade, a liberalidade. Use o que Deus te deu, os bens que Deus te deu, o dinheiro que Deus te deu, também para abençoar outras pessoas. Talvez tenha um secretário aí que trabalha na sua casa, que você vê que tem uma condição mais frágil, mais pobre. Faça uma compra para ela de vez em quando, uma cesta básica, alguma coisa que ajude, ou uma doação, enfim. Ajude as pessoas que precisam. Ajude também a sua paróquia no dízimo. Ajude a Canção Nova sendo um sócio ou contribuindo sazonalmente. Ajude as obras de evangelização. Ajude a Canção, seja generoso. Use o dinheiro, mas que ele não seja a única finalidade da sua vida, porque você não vai levar dinheiro dessa vida. Ele é importante, sim. Nós não podemos ser irresponsáveis. Temos que usar o dinheiro com sabedoria, mas sem se apegar, sabe? Sem fazer do dinheiro o Deus na nossa vida. Ele não pode ser o único sentido da vida. Ele é um aspecto, mas não pode estar no centro. Quem tem que estar no centro é Jesus, o Senhor e a palavra dele. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor derramado nos nossos corações. Eu Te agradeço. Ensina-nos, Senhor, a usar o dinheiro, mas não amá-lo. Que nós amemos somente o Senhor. Que o dinheiro não seja o nosso patrão, mas o nosso servo. Abençoa-nos também, dá-nos prosperidade em tudo o que fizermos e encha-nos com o Teu Espírito. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, sobre a água que vós apresentais. Permaneça para sempre. A benção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Filho, filha, deixa o seu comentário aqui nesse vídeo. O que você entendeu dessa palavra? O que Deus falou ao seu coração? O que ficou forte para você nesse evangelho, nessa reflexão? Então, escreva aqui agora. Isso é muitíssimo importante, tá? Porque isso te ajuda a fixar a palavra. Crie esse hábito que o padre nem precise mais falar aqui. Porque isso te ajuda a fixar a palavra, a memorizar, a internalizar. Tá bom? Um ótimo final de semana para você. E deixa aqui nos comentários também os seus pedidos de oração. As situações, as pessoas pelas quais você quer que o padre reze. Eu vou rezar com muito carinho. Ótimo final de semana.